Nossa ação é sem violência, mas o Estado e a polícia usam o terror contra nosso direito de liberdade de expressão e organização política. No último ato, houve violência da polícia, mas estamos aqui. Na rua não sairemos, não passarão. Henrique, conta pra gente qual é a importância do ato aqui de hoje. Olha, o ato de hoje eu acho que ele é uma resposta a uma intimidação policial que tem sido feita contra o direito de manifestação. A última manifestação teve 260 presos de forma ilegal, inconstitucional. Então eu acho que hoje é um momento de garantir o próprio direito de ir às ruas. Não existe na legislação prisão para averiguação e não existe nenhuma ação preventiva. A PM é uma polícia de repressão em que ela age quando crime ocorre. Então ela não pode agir, é totalmente fora da lei. E nós não vimos nunca isso na história do país. Nem na ditadura, a PM, o Dói Pode, a Gil, como vem agindo hoje a PM de Alfa e Dilma aqui no estado de São Paulo. O terceiro grande ato aqui no Largo do Batata começa a sair em direção à Avenida Paulista. São sete e meia e tem por volta aqui de dois mil manifestantes. Vêm, vem, vem, vem pra rua, vem, vou te morrer no ar considering. Aplausos Qual que é a importância do ato de hoje? A juventude dos trabalhadores estão de novo na rua, no terceiro ato Para trazer aqui as injustiças que são os investimentos na Copa, 30 bilhões gastos E ao mesmo tempo precariedade nos serviços públicos É um ato que acontece depois de uma intensa repressão do governo Que vem tentando utilizar de toda a força policial para colocar lá as manifestações que aconteceram no país no ano passado E hoje o tema é sobre o transporte Então é só a gente ver a situação que está o transporte, o transporte lotazo A gente vai no metrô, da pane no metrô A população que pega o transporte público sabe a calamidade que está esse setor aí Os garis do Rio, isso aqui é uma ponta de todo esse movimento E que vai crescer cada vez mais até a Copa E a gente vai levar isso muito adiante E com certeza muitas reivindicações terão que ser atendidas Estamos caminhando aqui Subindo a Avenida do Rebouça em direção a Paulista E o ato até agora permanece pacífico Muita polícia Uma quantidade comparada à quantidade do ato passado Mas até agora o ato continua pacífico Não vai ser prova Não vai ser prova Não vai ser prova A manifestação está passando aqui pela Paulista com a Augusta Segue em direção a RAS Pacífica E do outro lado aqui Os motoristas que seguem o sentido contrário da Paulista Cuzinam e demonstram apoio à manifestação Cuzinho A barata Cuzinho A barata A barata Manda o partido balançar bandeira. Todos ao próximo ato, dia 27 de março, 18 horas, praça do ciclista, agora é nacional.